Salve, salve, quem vos fala é o seu parceiro GOG, lado a lado com meu irmão Igor Mello. A gente tá aqui no Estúdio Center, Aras da Norte, né, do lado norte do avião. Então, décimo disco, olha a responsa, traz meu nome, Geneval Oliveira Gonçalves, né, o nome que juntou as três letras, as iniciais e dá origem ao GOG. Então, venho aqui no Estúdio Center relembrar, né, mano, um momento muito importante que foi exatamente a mixagem que foi feita aqui, a gravação de algumas vozes, 13 produtores e a coordenação geral de produção foi com o parceiro que produziu mais faixas no disco, Igor Mello aqui do lado. Bom, e aí você traz várias músicas, vários estilos de produtores, precisa de uma estrutura melhor pra ouvir melhor, né, regravar algumas vozes, a gente começou tudo ali no barraquinho e trouxe aqui pro Estúdio Center, pô, eu vi o fluido, uma estrutura bacana e tem um produto final melhor, né, Estúdio Center é o que há, hein, valeu.